Olá amigos do canal Questione-se, tudo bem pessoal? Espero que bem. E nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre o que está acontecendo na França. A França que adora falar sobre esse tema, porque ali tem um dos presidentes mais hipócritas do mundo, no qual ele consegue influenciar muitas nações, inclusive o Brasil, que tanto atacou o Brasil por causa da Amazônia, e agora, por exemplo, que a Amazônia está batendo recordes de desmatamento, ele se cala. Porque agora, meu amigo, agora a coisa facilitou para eles poderem abocanhar a Amazônia, porque a busca deles é pela riqueza. Não tem preocupação com a arvorezinha, esses presidentes que tanto falam. A preocupação deles é como o Enéas avisava lá atrás, há anos atrás, é o subsolo. Então, as riquezas que ali possuem, e que o brasileiro pouco faz ideia, e que o Brasil vem sendo tratado como colônia por esses caras, sempre. Nada mudou. Eles querem continuar abocanhando. Veja só o que a França faz, por exemplo, na Guiana Francesa. A parte ali da floresta dá uma pesquisada. Veja o que eles fazem, por exemplo, com os países africanos, que a própria primeira ministra da Itália recentemente falou sobre a hipocrisia do Macron. Então, esse é um dos piores caras na política que existe no mundo. E veja, Emmanuel Macron, ele é o subproduto, vamos dizer assim, daqueles que desejam, que acham que comandam o mundo completamente, etc. E através dele emanam situações para o mundo, de divisão de população, de agendas, etc. Uma delas, que foi aplicada na França, e a gente já falou faz muito tempo, é a migração descontrolada. Ninguém é contra a pessoa ir buscar um novo país, buscar uma nova chance, nada disso. Mas o que a gente alerta é sobre a tática por trás disso, utilizada contra o próprio cidadão. E hoje, a França é o reflexo disso. O que é que aconteceu? Já são três dias de protestos violentíssimos. E quem paga? Por exemplo, os comerciantes. Os comércios estão sendo saqueados por toda a França. Muitos saques, muita depredação. Estão queimando comércios, queimando muitos lugares. Até a biblioteca francesa ali de Marseille foi queimada. Então, caos absoluto. Aí o Macron, veja só como as coisas se tornam até convenientes. Eles aproveitam tudo. O que acontece? Ele veio ao público agora culpar as redes sociais. Porque a culpa é das redes sociais. Então, precisamos controlar melhor. Estão vendo, gente? Então, o Macron é mais um dos presidentes impopulares que, quando chega a eleição, vence. Misteriosamente. Le Pen estava lá liderando, tinha pesquisa até que ela liderava. Estava muito bem e tal. De repente, chega a eleição, perdeu mais uma vez. Quem vence? Não, o Macron venceu. Então, é o fenômeno que acontece mundialmente. Presidentes impopulares acabam vencendo eleições. O que é que está acontecendo? Para a sua reflexão. Vamos lá, que eu quero te mostrar. Bom, só um recadinho aqui. Antes, gente. Fica até o final desse vídeo. No final desse vídeo, eu vou te contar uma história. A história do Eduardo. Um rapaz que precisou aí, literalmente, entre aspas, precisou, né? Se acidentar de moto e se quebrar inteirinho lá, ficando parado em casa. Para só dessa forma descobrir que poderia trabalhar de casa. E ter uma renda ainda maior do que ele tinha trabalhando na rua. Eu vou te explicar tudo isso e como você pode ter essa chance no final desse vídeo aqui. Tá bom? Vamos lá? Olha só, gente. Qual foi o motivo dos protestos até agora? Foi um... O que chegou para nós foi que um jovem, ele acabou sendo morto pela polícia francesa. E aí desencadeou essa revolta. E como teria dado a situação, né? Vou mostrar aqui a imagem para vocês, né? Já do que está acontecendo ali, ó. O que aconteceu? Esse jovem não parou na blitz da polícia e acabou sendo morto pela polícia. Então, essa é a história que chega para nós. Depois, lógico, isso vai sendo atualizado. E aí, após isso, começou... Começaram os protestos por várias partes da França. O jovem era descendente, como está na matéria do Terra aqui, ó. De... Deixa eu ver aqui, ó. Argelinos e marroquinos. Né? Então, descendente dos imigrantes e tal. E aí, o que aconteceu? É, o povo ali que muitos descendentes, né? E etc. Ali de imigrantes foram para as ruas protestarem. Só que a coisa saiu do controle. Aqui, por exemplo, vocês estão vendo? Eles pegando um caminhão de bombeiros. Vão tacar fogo ali no caminhão. Que está indo justamente para combater o fogo que está se espalhando por várias partes. Né? Olha aí. Aqui nós temos outros vídeos que eu até ironizo o Macron, né? Falei aí, a França está joia, né? Carro de polícia sendo atacado, olha lá. Confronto aberto em várias cidades da França. Né? Olha lá. A polícia contra os manifestantes, olha. E sendo atacada totalmente, olha. Olha lá. O carro da polícia sendo atacado completamente aqui, olha. E a polícia meio que sem conseguir ali reagir em algumas situações, né? Então, olha lá. Usando fogos de artifício, né? Contra os policiais, etc. Olha lá. Tacando fogo em tudo quanto é coisa, né? Então, carros, residências, prédios, comércios. E aí, gente, o comerciante é o cara que acaba se lascando demais, né? Com tudo isso. Né? Porque acaba pagando um preço que ele não tem nada a ver. Né? Então, a pessoa, imagine você ali. Você tem o seu comércio. Vende suas coisas. Ali um trabalhador, né? E de repente tem o seu comércio todo saqueado e o que sobrou, a estrutura, o que sobrou lá dentro, se sobrou alguma coisa, tudo queimado, né? É isso que tá acontecendo, olha lá. Então, o caos é absoluto. Essa é a França. Eu me lembro de... Eu acho que tem uns dois, três anos atrás que militares, né? Chegaram a avisar Macron de que eles poderiam tomar providências, uma intervenção, caso ele não resolvesse esses problemas. E a coisa só vai aprofundando. Sabe por quê, gente? Isso é o reflexo só dessa questão do rapaz que acabou morrendo? Não. Isso já é uma insatisfação generalizada que vem acontecendo na França já há anos. É o que eu falo. É um presidente impopular que misteriosamente vence a eleição. Duas seguidas, né? Venceu as duas eleições. Então, o cara é impopular. E aí, né, essa insatisfação generalizada, qualquer situação, seja ela branda ou grave, se torna a faísca necessária pra acontecer isso, né? A faísca que muitos estão esperando pra acontecer isso. Então, é o nível de opressão que vem também contra a população há um bom tempo, e isso vem acontecendo por várias agendas em várias nações, e que acaba gerando essas situações aqui, que prejudica, no fim, o próprio povo. Como eu disse pra vocês, o próprio cidadão comum, trabalhador. Tem ali, ó, seu carro. Quantas pessoas aqui tiveram seu carro queimado? Que não tem nada a ver com isso. Teve sua casa queimada, olha aí. Teve prédios queimados, teve seus comércios queimados. Então, esse é o reflexo desses políticos, como o Macron, como tantos aí que estão pelo mundo, né, que eu poderia citar aqui, como o Joe Biden e tantos outros, né? Uma coisa que eu chamo até atenção, falando de Joe Biden, né? O engraçado é que acabou aquele... Você lembra dos protestos do BLM, protestos dos antifas, queimando todas as cidades dos Estados Unidos? Vocês lembram? Por que é que acabou? Já resolveu os problemas? Óbvio que não, né? Quem é que estava no poder? A Trump. Quem queria vir ao poder, voltar ao poder? O Partido Democrata de Esquerda. Então, se utiliza de protesto também para... Estão várias táticas. Nos Estados Unidos é diferente ali o que aconteceu, né? Então, usou disso para pavimentar o caminho para a chegada do Joe Biden, né? Então, o negócio é muito sujo, gente. Você tem que entender também a coisa como funciona, né? Voltando à França, aqui já é o nível de insatisfação que vem acontecendo. Mas, aí a gente pode ir aprofundar também, né? Existe agora uma... Como que eu posso dizer? Um boato. Eu vou chamar de boato, porque não pode chamar de uma informação, porque não tem confirmação. Mas de que Rússia poderia estar por trás desses protestos aí. Rússia e Bielorrússia. Só que é o que já está rolando na rede. Só que a gente pega isso e volta aos Estados Unidos, Os Estados Unidos, os democratas, sempre utilizam a Rússia como o quê? Não, eles é que são culpados. Para poder se livrar da própria... Vamos dizer assim... Para tirar ali da reta, né? Vamos dizer... Como que a Hillary Clinton fez, né? Ah, o Trump só venceu por causa do conluio com a Rússia. Tudo se provou mentira, apenas uma narrativa. Aí, quando esconderam a questão do laptop de Hunter Biden, disseram o quê? Não, é desinformação russa. Isso é mentira. Então, a Rússia sempre sendo utilizada. Não estou dizendo que a Rússia é santa, tá, gente? Mas para entender o jogo, como funciona. E que você, muitas vezes, tem que tomar muito cuidado a tomar lado. Você tem que ficar ali, ó... Sempre analisando friamente, sem emoções e com racionalidade a situação que se apresenta, tá? Bom, aqui, ó... O Hoje no Mundo Militar até compartilhou. Além de supermercados e lojas de luxo, os vândalos na França também estão pilhando delegacias de polícia. Então, eles entraram nas delegacias, saquearam, né? Olha lá, ó... Até as roupas dos policiais eles pegaram e se vestiram, ó. Esse vídeo foi gravado na... Na cidade francesa de Reims. E mostra vândalos usando uniformes e equipamentos da polícia após terem invadido e pilhado uma delegacia na cidade. Então, olha aí, ó... Outro vídeo aqui, né, ó... O ônibus passando ali no meio do caos, né? Parece que até não tem ninguém dentro ali, sei lá. Muito estranho, mas parece uma cena de filme, né, gente? Nesse outro aqui, né... Vândalos de um lado, policiais do outro, fogo ali no meio... E um cara, um rapaz, continuou tranquilamente comendo o lanche dele ali dentro, né? Ali no meio. Bom, aqui, uma biblioteca pública de Marseille também foi alvo dos vândalos e foi totalmente queimada, né? Então, é a terceira noite, né, de protestos após a morte do jovem de 17 anos com ascendência árabe, né? Que foi morto por não parar numa blitz, que é o que chegou de informação. O Macron, ele vem tentando se explicar, né? Não, a culpa é disso, a culpa é daquilo lá, é do sei do que... Então, o Macron agora, né, culpou as redes sociais pelos tumultos na França e disse que autoridades vão tomar medidas para remover conteúdo sensível e identificar quem pede desordem nas plataformas. Então, veja, algumas crises... O professor Olavo de Carvalho, ele até falava, né? Que a gente tem que analisar muito bem as situações e ver quem é que se beneficia através de algumas crises, de situações, né, politicamente falando. O controle da rede social é um desejo por muitos e muitos políticos? Principalmente, ou talvez, todos esses que são ligados a essa grande agenda global, etc? Sim, sim. Por quê? Porque hoje a opinião do cidadão comum, o jornalismo, vamos dizer assim, do cidadão comum, ele incomoda muito. Por quê? Porque eles querem que as pessoas dependam apenas dos grandes conglomerados de mídia para receber as informações, para que dessa forma sejam facilmente manipuláveis. Então, veja, com essa crise toda, com esses crimes todos acontecendo, tudo isso, ele pode vir agora com o que ele deseja, um controle das redes sociais mais profundo, né? E usando essa situação caótica para poder passar algum sistema, alguma lei, nesse sentido de controle de conteúdo, né? Então, crise se apresenta e eles apresentam a solução. Crises planejadas? Não. O que pode acontecer no mundo? Aí você pode trazer o seu raciocínio, né? Então, ele, o Macron, ele vem fazendo alguns discursos, né? Ele veio, fez outro aqui também, outra fala, né? É, quer ver, ó? Tinha uma outra aqui, o Macron, eu não lembro qual perfil que foi que divulgou, mas ele dando uma entrevista coletiva também, aí trazendo outras culpas, mas nunca ele é o culpado, né? Nunca ele é o culpado. E aí, eu até coloquei no Twitter ali, né? Vai voltar a falar da Amazônia, né? Porque a preocupação dele é a Amazônia, enquanto a França vai afundando cada vez mais, né, gente? Então, é basicamente isso que está acontecendo na França. Eu quis atualizar vocês, trazer aqui para você poder entender o que é que disparou esses protestos, esses crimes, a violência toda que está ali envolvida, né? Ninguém apoia esse tipo de situação, né? Mas é o que eu disse, a França está como um barril de pólvora, qualquer faísca estoura. Olha quantos anos que vem tendo protestos repetidos. Recentemente, o Macron, como um ditador, ele passou aquela reforma, né? Previdência, que o povo não queria, na canetada, né? Teve muitos protestos, um atrás do outro, e mesmo assim, ele tocou para frente e que se dane a opinião do povo, né? E ali mais protestos, protestos, protestos. E agora, uma outra situação leva mais protestos e protestos. Então, essa é a França hoje, né? Bom, deixa a sua opinião, compartilha esse vídeo, né? Dê o like aí, se inscreva no canal, se não é inscrito. Pessoal do Facebook, clica aí para seguir a página que você ajuda demais, tá bom, gente? Bom, meus amigos, ó, eu já cheguei a apresentar algumas oportunidades para vocês aqui, alguns meses atrás. Agora nós estamos voltando com essas oportunidades também, eu trago de tempos em tempos, tá? E agora eu quero dar um exemplo para vocês, vou deixar até o print aqui na tela para vocês, né? Eu vou falar, né, de um rapaz que infelizmente, só depois que ele caiu de moto e se quebrou todinho, essa é a verdade, né? Infelizmente, né, se quebrou é só a parte aí do acidente, né? Porque depois disso, o Eduardo, ele enfim se dedicou naquilo que trouxe mudança na vida dele, né? Então, dá uma atenção para esse testemunho aqui, né? Ele sofreu um acidente, aí teve que ficar em casa por causa desse acidente que ele se quebrou lá todinho, né? Acidente de moto é sempre terrível, né, gente? E aí que ele falou, opa, eu posso trabalhar de casa. Foi quando ele conheceu a oportunidade, né? Bom, uma coisa que fica clara com o exemplo do Eduardo. Quem realmente quer, faz acontecer. Não fica inventando dificuldades ou desculpas. Vai e faz, né, gente? Tudo depende do nosso esforço. Você quer mudar de vida? Bom, depois desse exemplo aqui, eu acredito que eu e o Eduardo já falamos, eu já vim falando sobre essas oportunidades há muito tempo para você tomar iniciativa e dar início em algo que vai mudar a sua vida agora mesmo, a partir de agora, tá certo? Então, se você quer fazer o mesmo que o Eduardo fez, né, para ter resultados e mudar de vida, né, a oportunidade está aqui, gente, eu sempre falo para vocês, clica no link que vai estar aqui na descrição no YouTube, e você vai falar com a pessoa responsável por ensinar não só o Eduardo a ter grandes resultados, como milhares de outras pessoas. que essa pessoa se chama Thiago Gomes. Eu já falei para vocês o Thiago aqui da outra vez, né, eu conheci o trabalho dele, é alguém que tem a minha confiança, um cara fenomenal, né, com essa questão, se você poder trabalhar em casa. Então, se você quer iniciar algo seguro, que, preste atenção, não envolve apostas, não envolve investimentos de risco, né, algo sem limites de ganhos, que vai depender 100% do seu esforço e dedicação. Nada é de graça, tá, gente? Você simplesmente, ah, cliquei no link, agora eu estou milionário. Não, você tem que trabalhar, é um trabalho, é o que ele vai te ensinar a pescar. Então, você quer conquistar uma renda extra, usando apenas o celular ou o computador, sem precisar depender de ninguém, e assim como o exemplo do Eduardo, de dentro da sua casa, conseguir, por exemplo, fazer mais de 3 salários mínimos por mês? Bom, no WhatsApp dele, do Thiago, você vai clicar nesse link aqui na descrição, ele vai já te liberar uma super aula gratuita, e você vai aprender tudo o que foi ensinado por Eduardo, e fez ele conquistar grandes resultados, tá certo? Então, corre para receber, porque ele me disse que logo vai sair do ar. Então, é provisório também aqui no canal, tá bom, gente? Então, eu conto com vocês aí, para que você possa clicar nesse link e começar a mudar a sua vida. E tudo, preste atenção, gente, depende da sua dedicação. Nada é milagre, viu, gente? Então, depende da sua dedicação, ok? Então, fiquem com Deus, vou deixar o link na descrição aqui para você, tá bom? Um forte abraço e até o próximo vídeo.